Um agito que marcou a agenda londrinense. Desde as seis horas da tarde as famílias começavam a chegar no Empório Guimarães. O motivo foi dos melhores. A festa iria eleger a Garota e Garoto e Garotinha e Garotinho Estúdio Desirê Soares. Centenas de pessoas participaram. Tudo sob o comando da empresária Desirê Soares, que é referência quando o assunto é a descoberta de novos talentos. Todo ano ver esse brilho nos olhos das crianças, dos adolescentes, tendo esse sonho de pisar numa passarela e a gente poder oferecer isso é realmente muito graficante para mim. Aliás, eles recebem aulas em várias áreas, vários segmentos. Durante o curso de manequim eles têm toda essa parte de passarela, fotografia, comportamento social. Mas nesse evento, pessoas que vão desfilar nunca pisaram na passarela ou já. Então é um mix para a gente pegar new faces também, pegar aquela pedrinha bruta e lapidar, sabe? Então é realmente um trabalho que o Estúdio Desirê Soares faz para realizar o sonho dessas pessoas, homens, mulheres, crianças. É uma alegria porque você exporta, está exportando muitos talentos. É, é o que a gente faz. O Estúdio Desirê Soares, eu sempre digo que é uma família. Desde pequenininhos, de quatro anos, os modelos fazem o curso, fazem o profissional que a partir de 12, 15, com 16 anos já estão indo para as grandes agências. E os pais sempre acompanham tudo isso e fazemos questão disso, de passar tudo para eles. Nas passarelas, os olhinhos brilhavam. Teve quem fez caras e bocas. Para a alegria de papais e mamães que se espremiam em busca do melhor ângulo para os cliques. A moçada estava bem produzida. Cabelos e maquiagens impecáveis. Tudo por conta do Alexandre Azaque e do Gino Biagi, que se debruçaram sobre pincéis, escovas e tesouras o dia todo. A equipe do Visage Cabeleireiros trabalhou bastante. Começou a produção hoje, mas o pensamento, a estrutura, tudo veio há muito tempo atrás. A gente vem pensando, bolando, vendo o que está acontecendo, o que está acontecendo na moda, o que tem na moda hoje. Como sempre, são todas bem-vindas no Visage. As garotas do Estúdio Desirê são todas fabulosas, né, Júlio? É legal trabalhar, sim, com essa equipe. A gente já está com uma parceria esse ano com o Estúdio Desirê Soares. A gente está indo muito bem. Agora, as propostas hoje, extremamente modernas. Super modernas. O Alexandre inspirou na produção de um filho gringo, né? Loiras com penteados de negra. E ficou super bom. A ideia do Alexandre foi super legal, foi super aceita. E esse resultado a gente vai ver na passarela, Júlio. Como é que nascem essas inspirações, hein, Xan? Então, a ideia, que você sabe, que é o improviso também de muitas dessas inspirações. Mas eu, como maquiador oficial do Visage, eu tenho obrigação de estar sempre à frente das tendências, Júlio. E, tipo assim, junto com os meus companheiros, o Gino, a equipe toda do salão, a gente participa junto. Então, a gente entrega um trabalho muito bom, assim, Júlio. E agora, grandes maquiadores também do Estúdio Desirê Soares e da própria Desirê, não é? Que esteve elogiando muito vocês, agora em a pouco, aqui pra mim. A Desirê é uma fofinha, né? Eu sempre gostei dela. Eu trabalhei com ela. Quando ela começou a ser modelo, eu fui um dos primeiros cabeleireiros dela, né? Ela fazia as fotos. E eu estou muito feliz por ela, pelo sucesso dela, pelo sucesso da agência dela. Vamos, então, começar essa viagem? Vamos no desfile, Júlio. Agora é a hora do... Vamos ver as meninas aqui, ó. Ah, Priscila. Perfeito. E elas arrasam. Parabéns. Parabéns, Gino. Parabéns, Xande. Toda a equipe, Visage, cabeleireiros. E essas meninas lindas que estão nas passarelas do Estúdio Desirê Soares, aqui no Empório Guimarães. A empresária Desirê Soares foi só elogios aos profissionais. Visage sempre com a gente, delícia. Adoro. Beijo para vocês, do staff, todos para a Sibeli. Gente, é uma alegria estar com vocês e com essas gatíssimas aqui produzidas, né? O agito vai marcar para sempre a história de quem tem muita passarela e cliques pela frente. O agito vai marcar para sempre. O agito vai marcar para sempre. O agito vai marcar para sempre.